Terep, faz a intro do BRCAST, Edu. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o... Foda-se de vocês. Focador de dicks. Ultimate weapon. Ok, pode zoar, tô gravando. Vai, zoa. Tio, tá gravando? Meu Deus do céu. Caralho, eu tossi, velho. Tio, você tá gravando? Tô. Mãe, me calma. Eu tenho um Skype, tio. Ok, beleza. Bom trabalho. Pô, você tem um Skype, né, tio? Eu tenho um Skype por aqui, come back. Não, mano. Um chão de capônia, não te chico. Caralho, cara. Desculpa. Eita, tem o Uber. Eu não sei. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu fui dropado, nego. Como é que tu morreu, cara? Eu, eu, eu no fundo, despoio a Beryl você capou. Nossa, tanto o Spy. Não posso mudar o que eu sou. É por isso que eu morro. Não posso mudar o que eu sou. Eu que aporra vocês, patina. O que é o Sniper? O que é o Sniper? O que é o Sniper? Eu não sei! Estou seguindo! Eu estou com medo! Isso não me ajuda! Eu tenho um Sniper! Não deixe o carrinho subir! Você usa o Sniper! O que é o Sniper? Eu não vejo o Sniper! Eu não vejo o Sniper! O que é o Sniper? Por que você não importa? Nós precisamos ganhar! Porque o Sniper é Sniper! Ele é neve! Você quer dizer que ele é uma doutora! Vem cá! YOLO! Ih, fudeu! Ele é o melhor HeavyBerry! O Capono e ele... Ele é MVP! Não me diga! O que ele é? Tem uma merda de um nego que fica colado na boca dele! Sou EU! Por que não foi HS? Prepara hein! Preparando! Já ligou já! Aaaaaaaaaa! Segurei ele! Ele tem uma medalhinha de platina da UGC. Oh meu deus do céu! Você está me brincando! Eu não consigo entrar em Spy! Porque nós temos 2 Espys! 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 2 Espys! Meu amigo! Lani! Por que você faz isso para mim Lani? Lani! Nossa! Como se eu puder errar isso cara! Mas beleza! Por que eu faz isso para mim Lani? Esmaquei essa ass! Olha esse capone mano! Ele não tem olhos! Ele não tem olhos! Olha isso! Esse túnel que a gente cavou! É um bagulho muito louco! Eu tenho vendedor! Ninguém cavou! A gente cavou mano! Como se achasse que os túneis fosse feitos! Isso aí já estava aqui! Mentira! Me limita! Pode ver! Está escrito aqui! Está escrito na lousa! Está escrito na lousa! Olha aí! Mas eu não posso ver! O que está escrito aqui é Minecraft mano! Na moral! É que é tão barato! Tipo! Como se tivesse com o sensor! Tem um cálculo de... Não sei o que! E igual MC ao quadrado! Que eu não sei o que é isso! Você sabe o que isso significa? Olha isso! Olha isso! Olha isso! A impressora! Eu tenho um burin! Oh, sim! Wow! Wow! Eu escapou da... da penetradora de bullies! cuidado com esse cheque! Ai! Raw ass! Raw ass! Raw ass! I'm gonna die mate! Estou quase morrendo também! Oh, porra! 10 de vida! Nossa! Eu varei um cara do team! Então um demo do outro mal! Ganso do NHS dominando velho! I'm so proud! E aí Espera, eu sou blue? Ou não? Eu levei Ué Ele não aparece pra tomar hs Eu odeio Ai Festa Entrei na casinha da direita Tem um hs red Nossa senhora E levou todo mundo ali Porque ele é o Capone El Capone Ele é um demônio mano Ele não vai ver gente boa Ele é o capeta mas é meu amigo Vai tomar bala nas costas Tem um sniper esperando ali Tem dois sniper me esperando Tem dois sniper me esperando Damnit Cara que médico, pelo amor de Deus Nossa, eu escuto um monte de metralhador atirando Isso é louco Isso é louco Não, não De nada será? É morrido Desculpa Eu precisava de mais um segundo pra eu poder soltar o barato Eu lembro que Se dá um Se dá um Se dá um Um grande look Um Se dá um Sim Tem umas mini centros ali Eu sou o cara do ar aqueinha É complicado para mim Oh Tem um paro vinho Eu não gosto arqueiro verde Oh meu deus, eu perdi a flechada do século. Oh meu deus, come on, oh yeah, come on, I need the booty, give me the booty, no, no, fuck, he didn't give me the booty, I need the booty, levee o cara, great bitch, don't hate, hate, mage. Alright, I can go expoing. Frangas. A gente vê se eu tô no meu loadout. Nossa, o que aconteceu aqui? Ah, peraí. Merda. O carro tinha parado. Ai merda. O que foi, Zerafx, que você tá chorando, velho? O que aconteceu? Mãe? Mãe? Mãe. Tem um paro vindo atrás de mim. Ai. Mãe. Eu tô de Sahara, nego. Fizeram um TP ali em cima? Long. Fui preso. Eu tô de Saharão. Tem um TP aqui. Tô desviado agora pra me matar. Are you kidding me? Tem uma missentra ali. Hehehe. Oh, broca. Chico, sabe. Decentra. Right in you. I see this. Gotch. Hey, I'm alive. Hello, what are you doing? Hello. 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 I got this, mate. Oh, my God. Oh, my God. Tava muito linda ali, midi. Why you doing this with me, midi? Midi a good point. The card has stopped. The card has stopped. Move, niggas. Move. I'm moving. Oh, my gosh, niggas. I can't do shit. Oh, costei um dinho ali. I can't do shit. Oh, my God. I'm feeling fucked. Just like that. Oh, my God. Oh, my God. Give me the booty. I need the booty. Ih, droga! Oh guys, mas não sei nem da onde. Oh, não, o pocket! Oh, não, o pocket! Yeah! E aí, Madge, valeu! Andou um creche! O que? O que eu devo fazer? Vai, ver aí! Tô muito pesado aí! Oh, sim, mais uma vez! É hora da hora, b****! Cuidado com o Sniper! É o que eu quero fazer agora! Eu entorrei o máximo que deu! Tem uma cifra ali embaixo da janela! Tô repetindo da forma que eu posso! O nego me viu! Ah, tem bom! Espera aí! Que dó do meu time! Oh, eu morri, eu acho! Não, eu morri não! Oh, certo! Eu apenas pensei que tinha morrido! Nós precisamos encontrar os jogadores! Onde estão os jogadores? Sério? Tem um monte de players! E eles estão todos prontinhos pra me fuder! Eu dei de face com um Soldier! Isso não é nada legal! Isso não é nada legal! Vai acabar com o Loki! Vai acabar com o Loki! Caralho! D'oh! 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 Não, você não vai me matar! Eles não podem fazer porra porque eu me mudo meus desguis Eu estou disfarçado do cara! Ele não me viu! Nego não olha pro lado! Eu não vi a Spire! Que bovice! A gente não vai ganhar isso não! Cara, eu estou estuprando muito dinheiro velho! Como assim? Oh, meu Deus! D'oh! Eu sou um Wreckage! Oh, não! O que que eu posso fazer aqui? Eu não... Não é bom! Oh, amigo! Não! Você vai me matar, amigo! Caralho! Man, what the fuck! Ele tá doido pra vir a jogar, mas eu não passo! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu tento o meu melhor! Ah, caralho! O que não vai ganhar assim? Eu estou realmente, realmente, realmente tentando o meu melhor! Eu realmente, 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 que eu realmente tentando o meu melhor! Enquanto eu não tiver dois gays, hein, fuck it! O arco não está movendo! Oh meu! A gente foi, vocês fomos pra trás, hein? Levei de novo aquele cara e peguei os gás dele de novo. O que? O que, quando, onde? Como? Ah, me viu, me viu. Por favor, não me viu. Oh meu Deus. Muito negro pra curar. Dark sniper. Ah, só o dinheiro atrás. Ah, f***. O que eu devo fazer agora? F***, ficou solo aqui. Spy, de spy. Que brito, tudo. O que é isso? Muita minha camada, mage Oh, porra Oh, porra Vai! O que é isso? Se for derrubar Por isso ah droga empurrei o carrinho, empurrei, estou empurrando come on duck, você pode fazer isso come on, come on, come on morri, perdemos né eu tento eu matei muito acho que, como dizer backstab assim, não consigo ver, é de 15 não é alguma coisa vou me esconder aqui, atrás dessa pedrinha aqui, porque essa pedrinha aqui é a dos brodes e quando eu fico nessa pedrinha, ninguém me vê, na pedrita ai baby ai baby